Aí o Altobelli, medalhista de ouro em Lima nos 3 mil metros com obstáculos E prata nessa prova aí nos 5 mil E eles saem, vamos nessa, torcer para o Altobelli, vamos juntos, torcer pelo nosso brasileiro É uma prova mais longa E nós vamos ficar atentos, de olho, o Altobelli até o momento, o último E aí a prova até o momento, chegamos a 1 minuto e meio O Altobelli, aqui, o desse bloco, aqui no bloco, que é o último De blusa branca, com detalhes azuis, os shorts azuis também O primeiro plano, na primeira posição, até o momento, como você vai vendo Vai puxando o bloco até o momento, o Martínez, esse aí, ó O chileno com Santiago Katroff, uruguaio, na segunda posição Nessa prova, André, nós temos 3 atletas que fogem um pouco do perfil dos outros adversários São muito fortes, atletas que têm 13 e baixo, com melhor marca da carreira Passagem de 2 minutos, 5 segundos, 600 metros Prova cadenciada, suave demais Eles estão apostando cada vez mais na velocidade Uma última volta alucinante Aí ele não gostou, não, você viu aí Agora acima da primeira posição de Santiago Katroff Nos 5 mil metros, para a primeira posição, uruguaio E um ritmo bem tranquilo Absurdamente lento Semelhante a, sei lá, passeatas e, não sei, ridículo Bem tranquilo, Katroff na primeira posição E o Charles Filibert Thibout, né O canadense, logo aqui, ó, à frente Também O Thibout é um atleta que vem dos 1.500, tem 3 e 32 como melhor marca Marca, tá achando ótimo Até para o Charles Fabelli, é interessante Porque ele não conseguiria acompanhar esses caras que tem 3 e 10, 3 e 9, 3 e 14 Nessa prova, então, ele começa a se tornar um favorito E aqui, nos 5 mil metros, segue tudo na mesma Bohr na primeira posição Com Neville Bard no segundo lugar Seguindo de perto por Charles Filibert Thibout Do Canadá E o ritmo de prova continua oscilando bastante Agora estão rodando a 1 minuto e 6 por volta Estavam rodando a 1 minuto e 8 um pouco tempo atrás É, cozinhando a prova Tentando tornar a prova mais palatável Vai ser para todos os atletas Então, ela se torna meio difícil de definição Os mais velozes devem vencer É isso Ó, para você ter uma ideia Na quarta volta, o Emmanuel Bohr Ele correu para 1,04 Mas agora nessa última, ele correu para 1,08 Então, já aumentou um pouco Diminuiu o ritmo Mas ele já começa a acelerar um pouquinho mais Uma cicada de olho Eles agora estão começando a tentar testar seus adversários Para ver aqueles que vão seguir Caso eles imprimam o ritmo forte O Bohr já fez isso uma vez Eles sinalizaram vindo juntos A passagem agora já vai colocá-los próximo do último quilômetro Talvez na abertura dos 4 mil metros A prova começa a ficar mais agressiva Ele vem para a curva Eles vêm para a curva O americano olhando para o lado Para ver se não tem nenhum problema Olha como aumenta o ritmo também O Santiago Katroff Uruguaio por fora Passando todo mundo É, sabe por que isso está acontecendo? Também tentando O Altobele está tentando se conectar com os líderes agora Também fazendo muita força Porque eles querem entrar na última volta Bem posicionados Com um ataque final É isso aí Você vai ouvir o sino agora Nós vamos à última volta Atentos Agora sim o bicho pega Santiago Katroff está na primeira posição Olha como vem firme também Aqui por fora o Daniel Martínez O Fernando Daniel Martínez O mexicano Assume a primeira colocação O Altobele também vai ganhando colocações Aí ganhando espaço O brasileiro Agora correndo por fora Você está vendo aqui Olha como vem o Altobele Aumentando o ritmo Vamos ficar de olho Vamos torcer juntos pelo Altobele Vem o brasileiro Ganhando posições A primeira colocação Ele é rassudo É de Fernando Daniel Martínez O Altobele está no terceiro lugar Vem junto com o Felipe Tibutó Vem junto o brasileiro Terceira posição Está olhando para trás o mexicano É uma reta final muito forte de prova Vem o Altobele Mas também vem Muito forte O Kasich Neville Board Vai ser na reta final O Altobele Aumenta o ritmo A primeira posição Vai ser no fotofinish E o Altobele Fica ali entre os primeiros Fechando na quarta colocação E aí o resultado final Com o Fernando Daniel Martínez Do México Garantindo ouro Kasich Neville Board E aí o que vai ser no fotofinish E aí o que vai ser no fotofinish